Pessoal, hoje a gente está aqui no sábado de manhã por um programa que foi desenhado pelos jovens da Votorantim, que convidaram outros jovens aqui para conhecer um pouco o que é a Votorantim. E aqui essa gestora tem uma coisa muito particular, que são os centros de excelência, que são as áreas de serviços compartilhados, tecnologia da informação, serviços imobiliários, e a gente cuida de decisões de alocação de capital. Tenho certeza que as decisões de alocação do nosso capital e as decisões de investimentos feitas na empresa seguem uma lógica de portfólio. Para eles, uma experiência mais real é impossível, porque entrando aqui na nossa casa, a gente como efetriões... Ao longo de um ano, a gente fez uma série de estudos, de análises, para definir essa estratégia e hoje o evento é a forma que a gente consegue colocar isso em prática e isso vai gerar um estágio de férias. Os grupos que se saírem melhor hoje aqui na resolução do case do Votorantim Experience vão ter essa outra experiência com a marca. Então é mais uma forma da gente se conectar com eles e perpetuar essa estratégia. Eu fiquei sabendo do Votorantim Experience por e-mail e eu achei muito legal poder conhecer essa área da Votorantim que eu nem sabia que existia. Eu encontrei o Votorantim Experience pelo Facebook, eu estava passando meu feed de notícias, aí eu vi, nossa, legal, vou tentar. Aí eu me inscrevi, aí eu cheguei aqui, a gente teve um coffee break, a gente foi separado em grupos. Eu tinha uma visão da empresa, da empresa ser muito fechadinha, de ser muito tradicional e a gente chegou aqui e a gente viu que a empresa dá muito espaço para os jovens. Realmente conhecer o grupo que eu estou, conhecer os outros negócios, o que que envolve, qual a estratégia de ficar no negócio. Então foi bastante interessante, eu acho que foi bastante enriquecedor. Essa é uma oportunidade de a gente ter contato de como funciona o mercado, como são as empresas na realidade e essa oportunidade de dois estágios de férias é muito interessante para a gente. Então agora eles estão lá dentro resolvendo um case, um case real e depois a gente vai decidir, desses 16 jovens que estão aqui, os três que farão um estágio com a gente. Qual teria que ser o fluxo de caixa? O grupo vencedor é o grupo 3. Acho que é uma oportunidade muito grande, acredito que eu e todo mundo ficou muito feliz.